Sejam todos bem-vindos à Coreia. Isso é semelhante aos atentados que aconteceram em Paris. Dessa crise inventada, nega. Dos formatados com cabeças formatadas, nico. Se eu senti-se o que é profundo da vida do primeiro e da morte do terceiro mundo, se te cura. Podes ir embora no Michael, sou bruxo, só falta vassoura na nova escola. Cuneia, diretor, onde eu entre e rebento nem te vejo fora. A Coreia tá aqui, seu pulo cedo, teu bife nem ligo, cague e vai com medo. Quando canto nem de mim, dou cem por cento. Tem feito a fazer futuro e lamento, lamento. Ouve lá, tua gata acumula. Deixo tudo claro, nem preciso mais me pabula. Eu falo re-sheets, não compares com a tua fábula. Mãe nega me dá um sangue, nunca faz a som, Drácula. Fámo lá, nada me limita nessa vida. Me chamem biguelo se essa merda é uma corrida. Não falo do colégio, tua gata é um gajo pita. Nem parece crise, um gajo tá gajaguita. Isso é terrorismo mais violento que a unita. Tu não cantas nada, vai porque é que não evita. Está xixando na minha testação, malandro dessa fita. Tem gosto na parede, como se fosse tinta. Isso não é gira, bolha, é ligadura. E quem enfrenta os flabas acaba com ligaduras, nega. E são móis migas no Toprak, nega. As profecias de que falava Tupac, nega. Crença não sabe o que é xix. Isso é semelhante aos atentados que aconteceram em Paris. Dessa crise inventada, nega. Dos formatados com cabeças formatadas, nigga. Só senti-se o quebro fundo da vida do primeiro e da morte do terceiro mundo. É terrorismo. Vejo niggas com mentes formatadas que nem uma pen drive. Deixo essas bitches molhadas tipo que o meu flow é ocean drive. Quem não é do peso, não ri. Sou obeso, prejuízo. Eu não me prendo, não vivo. Tô a dar salo e emprego na crise. Isso é terrorismo, Bruxelas, Paris. Minha saga não para, só continua. Já tá subletra, mas eu tô na rua. Matamos lambretas, vieram ruxa a rua. Cão de sala não se compara com a rua. Seiro, sou muito Flava e bato no peito. Entro num som com explosivo e no corpo só visto preto. Tipo é preconceito. Entro no show com veneno no copo. Falam sem maneiras, tenho tantos haters. Davam para encher o 11 de novembro. Supra no Ingenera, nigga. Terrorismo. Tás armado em flight, só 11 de setembro. Nunca falhas dos membros do Flava Gang. Senão eu ainda te corto os membros. Enterrar carreiras, meu passatempo. Dois dias depois nem o teu nome lembro. E são móis, niggas, não tô prato, nigga. As profecias de que falava topado, nigga. Criança não sabe o que é giz. Isso é semelhante aos atentados que aconteceram em Paris. Dessa atriz inventada, nigga. Dos formatados com cabeças formatadas, nigga. Só senti-se o que é profundo da vida do primeiro E da morte do terceiro mundo é terrorismo. É a Coreia, baby.